Como é que você pode ganhar mais que médico, advogado, engenheiro, dentista e essas profissões que exigem faculdade? Bom, eu vou falar aqui das mudanças que a gente está vivendo, principalmente para quem é investidor e investe na Bolsa de Valores. E eu falo aqui porque eu tenho a experiência de ser formado. Eu sou formado em Direito, fiz faculdade durante cinco anos e quem faz a faculdade de Direito ao final é bacharel em Direito. Muita gente faz faculdade de Direito para ser advogado, juiz, promotor e defensor. Só que para você ser advogado, quando você termina a faculdade, você precisa fazer o exame da OAB. E muita gente não passa no exame da OAB. Eu conheço advogado que não trabalha, quer dizer, formados em Direito, bacharel em Direito, que não fazem jus à profissão, não trabalham como advogado porque não conseguiram passar na OAB e vendem cachorro quente, vendem coxinha, trabalham em outras áreas que não seja a área do Direito. Então aí eu te pergunto, gente, na atualidade que a gente vive, com a informação disponível, com acesso à internet, como você consegue fazer investimento na Bolsa de Valores aí da sua casa, a faculdade ainda é necessária? Te digo o seguinte, é necessária se você quiser atuar como médico, você tem que ter faculdade. É necessária se você quiser ser advogado, tem que ter faculdade. É necessária para ser dentista, tem que ter faculdade. Mas se você quiser trabalhar em várias outras coisas, não precisa de faculdade. E tem muita gente que não tem faculdade e ganha muito mais do que médico, advogado, engenheiro, porque usou o raciocínio. Tem gente que investe na Bolsa de Valores, constrói um patrimônio em ativos que gera renda passiva, que tem salário, inclusive, sem trabalhar. Olha, se você trabalha para ganhar e você ganha 20 mil por mês, você não tem a liberdade. A liberdade é você falar o seguinte, você acorda da cama, fala, eu vou até o aeroporto, vou comprar uma passagem aérea só de ida para tal país e vou ficar lá, não tenho tempo para ficar ou para voltar, eu posso ficar o quanto eu quiser. Isso é a verdadeira liberdade. E só constrói a liberdade, aqui a liberdade financeira, quem tem renda passiva. E uma forma de ter renda passiva é construindo uma carteira previdenciária. Quando você foca em construir esta carteira previdenciária, comprando ações de setores perenes, a chance de você ter a sua liberdade e dinheiro entrando na sua vida, mesmo você, sem precisar trabalhar, isto é fenomenal. Montou a sua carteira previdenciária? Porque depender do governo, depender de aposentadoria do INSS, não está fácil. Está cada vez mais difícil. A lei muda, a idade aumenta, as regras podem ser mudadas. Não tem direito adquirido, gente. Quer dizer, juridicamente falando, tem o direito adquirido se você adquirir o direito. Por exemplo, quem completou todos os requisitos, deu entrada na aposentadoria, sim, tem o direito adquirido. Mas não tem o direito adquirido se você ainda está naquela expectativa. Se falta um ano para você aposentar e a lei mudar, você vai ter que se submeter à nova lei. Então, ao invés de você ficar pensando em aposentadoria do governo, que tal você pensar em mecanismos para ganhar mais que médico, advogado e que doutores têm? Tem até uma brincadeira que fala que advogado não é doutor, porque quem é doutor é quem faz doutorado. Mas a gente sabe que todo mundo chama advogado de doutor, juiz de doutor, promotor de doutor. E se for um requisito mais formal, você chama de excelência. Quando eu era analista do Ministério Público, a gente chamava de doutor os promotores, eu era analistas, me chamavam de Peterson. Mesmo eu sendo formado em Direito, mesmo eu tendo sido aprovado na OAB, me chamavam de Peterson. Mas se me chamassem de doutor, às vezes alguém ligava lá, falava que queria falar com o doutor Peterson. Estava errado? Não estava. Não estava. Me chamar de doutor naquela época como analista não estava errado. Só que os promotores, eles não gostavam que os analistas fossem chamados de doutor, porque doutor lá no MP eram os promotores. Então veja, o promotor de justiça é um cargo dificílimo para ser aprovado. Só que o promotor, ele vende a hora dele, vende a força de trabalho dele para receber um salário. E é um dos melhores salários do Brasil. É salário de promotor, de juiz, de defensor e de políticos. Só que se você está aí do outro lado e é um trabalhador, CLT, saiba que a sua aposentadoria não vai ser boa lá no futuro, porque as regras mudam, porque o salário vai diminuir. Tem gente que aposenta pelo teto do INSS e depois o salário vai diminuindo. Então, você tem que estipular mecanismos para ter essa renda complementar lá na frente. Só que se você começa jovem, em menos tempo você terá sua renda passiva com os seus ativos. E se você procura uma renda mensal, eu aconselho você a olhar fundos imobiliários que te dão uma renda mensal. Só que tem gente que prefere ações. Tem gente que não gosta de fundo imobiliário, prefere investir em ações. Se você investir em fundo imobiliário, você terá proventos mensais. Se você investir em ações, você só terá dividendos mensais, juros de capital próprio mensal, se você investir em determinadas ações que fazem esses pagamentos mensais. Aqui eu cito a título de exemplo, Bradesco, Itaú e Banestes. Fora esses três, eu não conheço, se você conhecer, deixa aí nos comentários, outras ações que pagam dividendos mensais. Porque geralmente as ações, elas fazem lá as assembleias para estipular quando serão feitos os pagamentos de dividendos. Por exemplo, a Taesa não pagou dividendos ainda. Se você sabe quando é que a Taesa vai pagar, compartilhe essa informação com a gente que eu ainda estou buscando e não encontrei. Então veja que a Taesa não paga todos os meses. E quando é para pagar e não paga? Por que isso acontece também? Política discutida em assembleia, porque os pagamentos são aprovados em assembleia. Quando a gente fala de recebimento de dividendos, é a distribuição dos lucros depois de um determinado período, um semestre, um trimestre ou anual. Então os juros que são captados serão distribuídos para a gente. Então se você focar em construir a sua carteira diversificada dentro dos setores que fazem os melhores pagamentos de dividendos, a sua chance de adquirir a liberdade financeira é muito maior. Aqui eu te convido a dar uma olhada nos setores de energia elétrica, transmissão, são conhecidos por serem ótimos pagadores de dividendos. Saneamento, a gente sempre vai precisar de água e esgoto. Em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, aonde você estiver, você pode deixar de trabalhar, pode surgir fenômenos naturais, catástrofes, pandemias. Mas tenha certeza que no final do mês os boletos vão chegar. E dentre os boletos terá o que? A conta de luz, a conta de água e de telefone. Então já estou te falando três setores aí que vale a pena você pensar em se posicionar neles com os ativos, com as ações. É muito difícil você construir uma empresa de saneamento. É muito difícil você do nada sozinho construir uma empresa de distribuição de energia elétrica. Mas se você adquirir cotas, ações, você se tornará sócio. Um sócio pequeno. Um pequeno sócio. Mas com todos os direitos de sócio. Inclusive de receber dividendos. olha só que maravilha. Então foque em construir o seu patrimônio, em começar aos poucos e comprando ações que uma hora você terá uma ação 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil. Imagine hoje, depois quem é bom de matemática faz os cálculos para nós aí. Imagine quem tiver 30 mil ações de Taesa Taee11. Vamos fazer os cálculos aí nos comentários. Estou pedindo ajuda dos matemáticos. Veja o preço da Taesa e multiplique Taee11 vezes o preço você vai ter o valor de dinheiro que você teria investido. Mas o melhor de tudo, depois você veja lá a quantidade de ações, por exemplo, 30 mil ações multiplicado por os dividendos. vamos arredondar aqui. Um real para facilitar. Vamos supor que Taesa pague um real durante um período. Então, olha só que conta fácil. 100 mil ações vezes um real dá quanto? Não vou falar. Faça a conta e você vai entender como é que você pode se tornar milionário. Temos investidores brasileiros que já receberam 70 mil reais, 300 mil reais de dividendos de ações. Se vocês sabem de quem eu estou falando, comenta aí para mim. Então, tem esses investidores que recebem 70 mil reais, 100 mil reais, 300 mil reais em dividendos. Ou seja, as cotas deles das ações ainda estão lá, o valor investido ainda está lá e essa renda passiva está chegando. E ele, o que ele faz? Ele reinveste. E é o que eu faço também. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais. Sou Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda Adriana Zanotto